O Apoia.se é uma campanha de apoio que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vê lá na Twitch que não vem aqui pro canal. Mesmo a gente postando 3 vídeos por dia, muita coisa não consegue chegar aqui no YouTube. Então essa é a forma que você tem de acompanhar os conteúdos que a gente faz lá na Twitch. Se você puder me apoiar, vai me ajudar muito. Mas caso você não prefira, você pode conferir esses e outros conteúdos gratuitos aqui no YouTube. E claro, as nossas lives lá na Twitch. Tamo junto! Pessoal, ó, meu papo aqui é com quem acompanha as lives, né? Com quem viu eu falar sobre isso. Eu tô com uma vontade muito grande de ver o último álbum do Dior. O último álbum, sim, o que acabou de sair. E o primeiro, né, que eu nunca ouvi. Eu acho que em algum momento eu vou chegar aí na live e só dar play no primeiro e no segundo álbum. Mas eu peço paciência de vocês, tá? Eu cada vez mais ando repetindo que eu não tenho visto álbuns em lives. Tanto que eu tenho tentado sempre quando a gente tem um mini álbum. Dar um playzinho já, logo depois do MV. Porque, cara, é impossível. A palavra é essa, tá? Mesmo fazendo 180 horas de live por mês, é impossível ver todos os álbuns aqui. A não ser que a gente fique só vendo o álbum, né? Pior que sobraria tempo pra gente fazer outras coisas. Mas a gente tem outras prioridades. Reality pra assistir. Programas e tudo mais. E eu prefiro não ficar só... Sim, por incrível que pareça, por mais que meu conteúdo seja só K-pop. Eu prefiro não ficar só no react de músicas. Então eu tenho evitado, tá? Ouvir tantos álbuns em live só pra cumprir com programação. E... E... E tenho sendo bem... Bem clubista, a palavra talvez seja. Bem seletivo mesmo com os álbuns que eu quero ouvir. É o caso desse do Dio, tá? Eu quero bastante ouvir esse álbum do Dio. Mas eu só peço compreensão mesmo. Porque, cara, eu escuto todas os MVs. Todos os teasers aqui na live. Todos os dance practices. A gente vê tudo, tá? Mas eu acho que essa vai ser a única coisa que eu vou ficar defendo quanto a ser justo. Eu poderia simplesmente não ver nenhum álbum. Mas eu acho que não tem necessidade disso. Eu acho que eu conto com a compreensão das pessoas, né? Claro que sempre vai ter uma pessoa pra dizer... Ah... Se fosse fulano, tu ouvia. Mas, irmão, sinceramente... Eu acho que a gente faz um trabalho, modéstia à parte, bem legal aqui. E eu acho que as pessoas vão ter maturidade em entender. Que realmente é uma questão de tempo, né? Agora, me jogando um pouco pra merda. Eu não acho que eu seja um cara tão crítico assim. Quanto a música ou coreografia. Meus GX são mais focados no papinho. O que é muito prejudicado no álbum. Porque a gente tem alguns problemas quanto a isso. A gente não pode mandar o álbum inteiro pro canal de corte. Porque senão dá bloco. A gente tem que fazer umas edições. E se eu ficar conversando enquanto rola o papo. Isso dificulta as edições. E aí muitos dos nossos vídeos são bloqueados. E aí eu tenho que ficar calado. Sendo que eu não consigo ser pontual. Porque eu acho que o nosso grande destaque é essa conversa. Então os GX ficam um pouco engessados. E eu sei que muita gente quer... É muito louco dizer essa frase, né? Eu sei que algumas pessoas querem ver os meus GX. Mas eu só peço a compreensão de vocês quanto aos álbuns. É isso, tá? Eu, infelizmente, não consigo dar nenhum tipo de transparência pra vocês. Em qual álbum vai pro YouTube. Ou qual álbum vai pra Poice. Ou se você não ver um álbum no YouTube, você vai ver na Poice. Mas, inclusive, eu vou mandar isso aqui pro react. Por mais que talvez alguém que esteja só interessado aqui do jogo não tá nem aí. Fica aqui o meu papo pessoal pra live. Fica o meu papo pro pessoal do YouTube. Eu vou seguir repetindo esse tipo de coisa. Não tem o que fazer. E é isso, beleza? Focando um pouco mais aqui no Dio, eu tô muito empolgado. Recomendo você ver o nosso react do pre-release que ele soltou. A gente viu uma das minhas músicas favoritas em todo o K-pop, né? Que é aquela música que o Dio soltou antes de ir pro Exército. E a música nova dele, que é uma continuação direta. Eu amo a voz do Dio, é o meu bias do Exo. Eu não tenho uma proximidade tão grande ao Exo quanto, obviamente, a grande parte das ExoLs. Mas é um grupo que eu escuto desde que eu cheguei no K-pop mesmo, né? Não sou nenhum conhecedor de B-Sides, tá? Mas eu gosto muito dos meninos. Foi um grato comeback recentemente deles. E eu sigo escutando todas as músicas. Acho que isso vai se repetir aqui no comeback do Dio. E é isso. Beleza? Vamos ver o MV. Para todos os românticos. Uma carinha de Domingo Alternativo, né, Tema? Será? Caralho, o que? Eita, começar quatro minutos e meio, então... Deve ter muita historinha na música. Domingo Alternativo, nosso quadro de todos os domingos. Esse react tá virando um meio de merchandising, né? De músicas mais indies do K-pop. Vários artistas, a gente tenta cobrir todo mundo aí. Ó o Dio, que é ator, né? Eu nunca vi um drama dele. Ué, não vai ter casal? Ah, vai ter. Vai ter? Vai ter essa moça que apareceu no teaser. Teaser não, né? No Madeline. Belo Madeline! Vou focar na história e depois eu leio a letra com vocês, beleza? O que voz desse cara, mano? Tá merda? É. O que é isso? Não está chorando de pinga. Caralho, essa música é muito bonita, cara. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Eu sou todo mole pra um romancezinho, velho. Pô, vamos ter um minuto e meio de historinha. Casem! Namorem-se, beijem! Eu não sei o que você está falando, Dio! O que é isso, cara? Não faz isso, pelo amor de mim. Caralha! Tu sai de uma historinha? Caralha! Ah, não é possível que ele vai fazer isso comigo, cara. Não posso acreditaaaaaa! Tá, tem pouca falação. Você falou pra ela, cara? Ah, me dá autógrafo. Autógrafo bonito, hein, moça? Caralho! O que é isso, princesa? Não chora não, seu autógrafo é tão bonito. Que bonito! O cara mais fofo do mundo. Beleza? O que é isso, Dio? A música de Jung-su. Cara! De novo! De novo, de novo, de novo! Com a letra, com a letra. Com a letra. A gente se correndo pra onde? Cara, quem escreveu ele? Foi ele que escreveu? Ou foi ele que escreveu? Será que no final aparece... Produção? Eu queria saber quem produziu o vídeo também. Mas eu acho que nunca descobriremos. Calma, calma, calma! Alguém! Writing! Kang On Jung, Aaron Wagner, Lévi-Rumont e Drill Schuller. É, não foi o Dio. A produção também é por esses caras. Da música, né? Na descrição a gente pode ver aqui se tem o diretor. Mas, infelizmente, não tem. Então, é isso, pessoal. Não temos muita informação, beleza? Tá bom. É, não tem. É... Tá bom. Eu vou... Música Cara, que música boa Daqui a 5 anos eu vou estar ouvindo essa música ainda pra caralho É isso, eu gostei muito dessa música Cara, que isso, sério, 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 vocês gostaram? Gostei muito, cara Que isso Que isso, cara Música 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 O que é isso? Eu tenho que respetar esse carinha, velho. Tem jeito. Tô colocando todas as minhas playlists aqui. I love you. A camisa, cara. Que coisa fofa do caralho. Puta que pariu. Cara, eu gostei muito. Que vontade do caralho de dar play no álbum. Agora. Meu Senhor Jesus Cristo. Já, já. Já, já. Já, já. Porra, gostei pra caralho, tá? Vou ficar repetindo isso. Fodeu. Ah! Pô, dona Jay-Z, também conhecida como minha mãe, ficaria muito feliz se tu deixasse o like aqui antes de sair. Tem como fazer esse agrado? Tchau. Tchau.